Ganha posse de bola a Soeva que já vem para puxar o contra-ataque, a Soeva precisa da vitória e a primeira finalização para a defesa do William, chute do Torres. Giba, aqui do outro lado com liberdade, bateu o William, grande defesa do William, ainda insiste, tenta de cabeça o Wagner e acaba tocando por último primeiro, ele deu esse chutaço aí, teve tempo de dominar e de colocar o William para fazer esse voo bonito. Na primeira grande chance do jogo, pelo lado gaúcho, toque chega na frente lá para o Leco, faz bem o giro, boa escapada, levou, bateu para a defesa do Vitinho. Mais uma vez, olha como ele olha, chuta forte, o Vitinho pega essa aí, veio quente essa bola. Valdinho fica aguardando o lado esquerdo, o Vitinho fica ali do lado direito, vamos ver o que acontece. Boa chance para o Joinville, bola rolada para trás, veio o chute, gol! Gol do Joinville, Dieguinho, abre o placar. É, e um recado para a família, tá dado, Dieguinho, um lindo chute que o Dieguinho acertou depois da roladinha do Caio, o Valdinho ainda tentou ajudar o goleiro Vitinho de cabeça, mas a bola foi muito bem colocada, o chute não foi devagar, e o Dieguinho abre o placar para o Jack e para o Joinville. Bate direto para a área, o desvio de cabeça e a bola vai para fora. Uma jogada bem interessante, hein? Partiu do goleiro Vitinho mais uma vez e esse desvio aí, já tinha deixado. O Willen é vendido, olha a resposta rápida! Gol! Genaro aumenta a vantagem catarinense. Se na jogada anterior o Vitinho começou o lance, agora Joinville trabalhou rapidinho e aparecendo o Genaro para bater forte no canto para aumentar a vantagem. Girou muito bem, muito rápido, né? Marcação não chegou, foi muito bem nessa jogada, fez um belo gol e agora a coisa complica demais para a equipe da Soeva, né? Situação é dificílima! Escola na frente do Willen! Gol! Da Soeva! Desconta o time gaúcho! E na primeira participação do goleiro linha, do Vini Escola. Olha, melhor começo de estratégia impossível, hein, Marcelo Rodrigues? Exatamente, mas ninguém da equipe de Joinville marcou ali, ó. Vini Escola! Valdim lá do outro lado para o Torres. Valdim voltou no Torres, ele chuta o Willen! O Willen pega mais uma! É um monstro esse goleiro do Joinville. Novamente, que defesa, hein? Valdim!